Fala meus amigos do canal, hoje eu vou ensinar para vocês como conectar o seu relógio Y68D20 ao seu celular Pronto, já estou com a câmera aqui ligada no celular, também estou gravando a tela do celular E vou entrar no aplicativo aqui para ensinar para vocês o passo a passo Primeira coisa, vou entrar no aplicativo aqui, vou abrir o aplicativo é claro Acompanhe aí, tá pessoal? Vou deixar o link do aplicativo na descrição do vídeo Tudo que vocês vão precisar fazer aqui agora com o aplicativo aberto é colocar aqui onde tem o bonequinho meu Aqui em cima onde tem dispositivo de busca, você vai clicar, olha só Já achou aqui, o meu é o B03, o Y68 é porque aqui tem 2, esperei um pouquinho, pronto Vou conectar, vou clicar aqui no B03 Conexão bem sucedida Ok galera, já está conectado ao anel E agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz para trocar o papel de parede Tudo que vocês vão precisar fazer é vir aqui em configuração, gerenciamento de discagem Em gerenciamento de discagem, vocês vão vir aqui em editar Em selecionar a imagem Escolher o seu watch face É claro Vou escolher um aqui só para mostrar para vocês Tá, como é que funciona Qualquer um aqui serve Vou escolher aqui qualquer um Você pode personalizar seu watch face também Colocar, mudar a cor, movimentar, tirar a hora aqui do lugar E mudar, vou colocar aqui no centro E mudar a cor do relógio que não está dando para ver direito Colocar aqui Tá ok, ficar preto para dar para ver Ok Olha só como vai mostrar lá no relógio Vou aplicar aqui, apertar aqui embaixo Posso personalizar mais ainda o conteúdo Mostrar o conteúdo, posição e tudo mais Isso aí é de sua escolha Tá, vou aplicar aqui embaixo Ok Ele vai enviar agora Vai mostrar carregando Olha lá como vocês estão vendo aí no relógio Recebendo lá, tá vendo Ou a watch face Tá vendo É isso aí galera Então é assim, para conectar Lembrando que você só ajusta a hora do seu relógio Se conectá-lo Ao celular Valeu galera Se gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo